O caso que eu havia comentado antes, do golpista. Quanto vale para realizar o sonho de participar de um grande reality show? Algumas pessoas são tão fascinadas por esse mundo da televisão e da fama que não medem esforços para conseguir alcançar esse sonho. E esse desejo é tão grande que muitos ficam cegos perante a oportunidade. Pagam por ela, mas não percebem que se trata de um golpe, apesar das evidências que vão ficando. É o caso de um homem que foi preso, que você vai ver agora, que se passava por um produtor da Record TV. A farsa era tão grande que ele montou um reality show em uma casa alugada. E dizia às pessoas que para elas participarem do reality show da Fazenda, elas teriam que primeiro vencer essa etapa, superar esse primeiro desafio nessa casa. Que sem vergonha, né? Que baita de 171. A reportagem no Cidade. Ele prometia um passaporte para a fama e cobrava caro por isso. O ex-comissário de bordo, Ageu Rodrigues de Souza, de 24 anos, foi preso no momento em que fazia um falso teste com quem queria participar do programa A Fazenda, da Record TV. A casa fica em Balneário Camboriú, litoral norte de Santa Catarina. A polícia encontrou 10 pessoas que estavam sem celulares e proibidas de ter qualquer contato externo. Era um confinamento, semelhante aos feitos em reality shows. Todos pagaram entre R$ 800 e R$ 1.200 para participar do que acreditavam ser uma pré-seleção para a Fazenda. As falsas seletivas para o programa começaram em Curitiba. A Ageu recebeu a ajuda de uma agência de modelos, a Staff Models, que atua há 30 anos no mercado. O próprio dono da agência divulgou o que seria a primeira seletiva para o programa. 300 pessoas se inscreveram. Pelo menos 150 passaram para a segunda fase, em que foram feitas entrevistas. Uma pessoa que aparentemente não despertava muita desconfiança, porque ele se portava como do meio, né? Do meio de TV e do meio tal. Depois, 40 interessados participaram de dinâmicas de grupos feitas nesse bar da capital paranaense. Em seguida, 10 selecionados foram até Santa Catarina participar do que acreditavam ser uma nova etapa. Muita coisa vai acontecer aqui. Muita coisa que logo, logo vocês verão na telinha da TV de vocês. Eles tinham que realizar provas e Ageu seria o avaliador dos modelos. O quarto do líder, o quarto do líder, tinha eliminatórios, tinha quem estava, digamos assim, parecido com o paredão. Tinha pessoas assim, levante você, vem aqui, escolha agora um integrante, sem saber que seria uma coisa boa ou ruim. Daí a gente chegava lá, daí, por exemplo, ah, você vai ter que ficar jogando um balde de água gelada na cabeça dessa pessoa a cada uma a uma hora. Ontem teve uma festa parecida também com as festas do reality show. Estava crendo que realmente era a participação do reality show. Nesses e-mails que o jornalismo da Record TV teve acesso, uma pessoa com o nome de Antônio L se passava por produtor da RIC TV, afiliada da Record TV no sul do país. O falso produtor pede aos participantes uma quantia em dinheiro e que só após o pagamento, o selecionado seguiria no processo. A Geu chegou a pedir que essa recepcionista, que não quer mostrar o rosto, se passasse por uma funcionária da emissora durante um dos falsos testes. Ele pediu para que eu dissesse que eu fazia parte da Record. Por quê? Para poder participar de um cast, uma seleção, para um reality show. Eu aceitei porque eu estava junto com a minha amiga tentando descobrir o que ele realmente queria das pessoas, até onde essa história ia dar. Em mensagens de celular, ele dava orientações aos funcionários da agência de modelos como produtor da Record TV. Eu preciso que você levante para mim os 12 escolhidos lá, selecionados da Fazenda. O pessoal lá de São Paulo, da Record, ainda não me deu o resultado de quem foi os cinco, entendeu? Eles vão me dar agora até umas quatro horas, eles vão me dizer quem foi os cinco. Ele criou um grupo de troca de mensagens entre as vítimas. Foi assim que ele passou os dados bancários e deu prazo para os depósitos. Essa cantora, que também caiu no golpe, diz que o falso caça-talentos era envolvente e não levantava suspeitas. A forma como ele coloca as situações, assim, é tão real que de alguma forma a gente chega a acreditar em alguma... Talvez seja mentira, mas talvez não, né? Ele prometia que, assim, dali, sendo meados de junho, essas pessoas iam pra Fazenda. Em junho, iam pra Record. Em depoimento à polícia, a Geu confessou a fraude. Os investigadores apreenderam documentos falsos que ele usava nos golpes, como crachás de empresas de comunicação. Ele segue preso no complexo penitenciário do Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Ele foi autuado pela prática do crime de estelionato. A pena do crime de estelionato é de um a cinco anos, claro, nada impedindo de uma aplicação superior a essa, em razão do, em tese, concurso de crimes. O dono da agência nega qualquer ligação com o caso e diz que foi enganado. O papel da staff foi unicamente prestar uma assessoria pra uma pessoa que estava envolvida no mundo televisivo e uma oportunidade de nós ampliarmos o nosso casting. Não vislumbramos mais nada além disso. Uma vez que não estava envolvido o CIFRA, não estava envolvido nada. A agência foi enganada, sabe? A agência foi lesada. Não financeiramente, moralmente. Quem viu o sonho de ser famoso virar pesadelo de um golpe, diz que aprendeu a lição. É tão difícil estar no mercado, você encontrar produtores, e mesmo quando são de verdade, já é um desafio pra pessoa passar por todas as etapas. E vir uma pessoa dessa e brincar com um sonho, é muito triste. Obrigado. 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 Obrigado.